Olá pessoal, a equipe toda da ZQuest está aqui reunida para celebrar 2023. 2023 foi um ano de grandes conquistas para a gente, em que a gente consolidou o negócio que é a ZQuest. Talvez a empresa com a prateleira de produtos mais diversificada da indústria. Em 2023 nós completamos 22 anos de atividade, nós chegamos ao nosso all-time high de patrimônio, ao nosso all-time high de equipe, inclusive de equipe de gestão, e também chegamos ao all-time high de cotistas dos nossos fundos. Isso tudo num ano muito difícil para a indústria. Pelos dados da Ambima, nós tivemos o pior primeiro semestre da história. Foram 205 bilhões de reais de resgates e em 12 meses chegando a quase 380 bi. No meio de toda essa dificuldade, a ZQuest chega a 24 bilhões de reais de patrimônio, muito bem diversificados e trazendo novas estratégias e novos produtos para a nossa prateleira. Trouxemos sete fundos internacionais da Azimut. Trouxemos também mais de 2 bilhões de reais numa estratégia de produtos alternativos entre agro, infraestrutura e imobiliário. Estamos no primeiro quartil, ou no topo do primeiro quartil, da grande maioria de nossos fundos líquidos. Num ano tão difícil para a indústria multimercado, onde várias casas tradicionais com retorno negativo conseguimos desempenhar acima do CDI, integrando retorno consistente para os nossos investidores. O mesmo aconteceu em renda variável, nos fundos de crédito privado, também nos fundos da estratégia sistemática. Portanto, terminamos muito animados com 2024. Olhando para 2024, no ano que a gente vai ter queda dos juros, com a economia crescendo, tudo nos leva a crer que vai ter muito mais apetite do investidor e nós estamos muito bem preparados para entregar produtos de qualidade para vocês. Seja no segmento de produtos 555, seja no segmento de produtos de previdência privada, onde eu creio que nós somos a casa mais preparada, com mais produtos para o segmento, ou mesmo seja no segmento de produtos isentos, onde nós temos tido um desempenho que vem chamando a atenção do mercado. Nada disso seria possível sem a confiança de vocês, sem vocês terem essa confiança no nosso negócio, na nossa empresa e na nossa gestão. Portanto, de todos nós, o nosso muito obrigado e um 2024 para vocês e suas famílias de muito sucesso, de muita saúde e de muita paz. Vamos lá, pessoal! Obrigado!